Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. A gente começou aqui uns minutinhos antes para ir chegando a notificação para todo mundo, para todo mundo vir aqui para o canal, para poder acompanhar a live, para já gerar esse link aí para vocês que querem acompanhar. Eu vi que a gente já está aqui em oito pessoas, então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu dar uma olhadinha. Aqui nos comentários. Perfeito. Então, deixa eu ver se a live já aparece aqui no meu canal. Sim, aparecendo, está tudo certo. Então, daqui a pouquinho a gente já começa. Oi, Poliana, tudo bom? Seja muito bem-vinda. Bom ter você aqui. Para o pessoal que está chegando agora, a gente decidiu começar a live uns minutinhos antes para ficar com o link aí na página principal do canal, para o pessoal que está inscrito no canal e recebendo as notificações, para as pessoas chegarem e a gente conseguir começar essa live com um tema tão interessante, que é essa jornada à Alemanha. Então, a gente fala muito de algumas coisas que são super interessantes e importantes, que são aprender o idioma, como fazer um currículo, como fazer isso, como fazer aquilo, mas como que são essas histórias que realmente estão atrás dessas jornadas que estão por detrás de aprender um idioma, de fazer um currículo, de se candidatar a um emprego, de conseguir uma vaga. E a live de hoje vai ser justamente sobre isso, de como que foi a minha história de vir aqui para a Alemanha, como que essa história é casada, intrinsecamente, com o Instituto Goethe, aí de Curitiba, que fez esse convite para mim de participar da Semana da Língua Alemã, e do qual eu estou muito feliz e me sinto muito honrado de participar. Então, a gente está chegando aí no tempo, estamos com 12 pessoas assistindo no momento, então vamos esperar só mais alguns minutinhos e daí a gente já começa com o conteúdo da live em si. Vocês estão conseguindo ver certinho a apresentação? Perfeito. Perfeito. Seja bem-vindo, Vinícius. Só posso recomendar fazer um duplo diploma. Eu também fiz um na Fahorschule Münster. E realmente é uma experiência que agrega bastante. O fato de você ter um diploma alemão também é algo que acaba te ajudando em muitas questões, caso você queira fazer uma carreira por aqui, caso você queira se desenvolver aqui na Alemanha profissionalmente também mais tarde. Bom, agora já deu as 10 horas da noite aqui, 5 horas no Brasil. Eu estou numa chamada de Zoom, nesses tempos digitais, com o Instituto Goethe ali de Curitiba, onde o Pericles está representando o Instituto Goethe. Pericles, o que você acha? A gente começa agora já ou a gente espera um, dois minutinhos mais para ver se mais algumas pessoas acabam se juntando a nós aqui nessa live? Bom, Marcos, obrigado pela pergunta. Acredito que podemos começar agora às 5. Aí a gente vai num ritmo tranquilo, né? E enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai se apresentando. Pode ser? Pode, perfeito. Então, gostaria de dizer algumas palavras agora no início. Em primeiro lugar, agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Em participar mais dessa semana da língua alemã. E agradecer as pessoas que estão nos assistindo. E, enfim, aqueles, os seus seguidores, aqueles que estão acompanhando as nossas publicações, os eventos que estão por vir aí nessa semana, né? Lembrando que a Semana da Língua Alemã é um evento promovido pelas embaixadas da Alemanha, da Áustria, da Bélgica, também de Luxemburgo e da Suíça, países onde o alemão é um idioma também falado, né? E o evento acontece, então, de 12 a partir de hoje até o dia 20 de junho, na semana que vem. A programação completa está disponível no site semana-da-lingua-alemã.com.br E nós, do Instituto Goethe, temos alguns eventos distribuídos no decorrer dessa semana. Além da sua live hoje, né? Nós temos também um evento literário na terça-feira. Teremos um outro evento sobre paisagens e cidades da Alemanha na quarta. E, na quinta, um evento sobre formação dual, com participação do Colégio Humboldt aqui do Brasil. E vamos explicar um pouco sobre esse sistema de formação. E, na sexta-feira, teremos uma aula experimental totalmente gratuita, aula de alemão, naturalmente. Para quem quiser participar, as inscrições estão disponíveis aí no nosso site. Então, convido a todos para darem uma olhada também na programação de todos os outros institutos, Institutos Goethe e Institutos Culturais, que estarão participando da Semana da Língua Alemã. E agradeço mais uma vez, Marcos. Agradeço a participação de todos. E um bom evento. Perfeito. Então, como eu estava falando agora, eu que agradeço. Uma grande honra participar, o Instituto Goethe teve um grande papel na minha vida. Vocês já vão ver que papel foi esse, porque eu só estou aqui onde eu estou por causa do Instituto. E agora vamos ao tema. Rumo à Alemanha, como dei início à minha carreira internacional. Alguns de vocês que estão assistindo me conhecem, mas alguns de vocês não me conhecem ainda. Por isso que eu vou começar com uma pequena apresentação de quem é Marcos Hanschuk no final das contas. Bom, eu sou curitibano. Venho dessa cidade com esse animal maravilhoso que fica passeando pelo Parque Barigui, que é a capivara. E em Curitiba, eu sempre busquei um ambiente internacional. Como que eu fiz isso e todas as coisas que vieram por meio disso, as decisões que eu tomei na minha vida, a gente já vai dar uma olhadinha. Mas todos esses aspectos acabaram me levando para Ingolstadt, na Bavária, na Alemanha. Aqui a gente tem uma Britz para representar. E aqui, na Bavária, eu vou pular aqui para o final, trabalho como recrutador na Audi AG, que, como todos ou a maioria de vocês, devem conhecer pelos carros lindos, excelentes que a gente faz e produz. Eu falo cinco idiomas, dos quais três eu falo em um nível proficiente e bem similar, que são português, inglês e alemão. E também falo espanhol e francês. Eu me formei por um duplo diploma, então a gente teve agora um pouquinho o comentário do Vinícius falando que ele ia fazer um duplo diploma na EVTH Aachen, que, inclusive, é uma excelente universidade aqui. E eu também fiz um com a FAI, de Curitiba, e a Fachhochschule Münster, em Münster, aqui na Alemanha. Agora eu faço um MBA em negócios digitais. Mas quando a gente fala de ida para a Alemanha, construir uma carreira internacional, todos esses pontos, a gente sempre acaba associando isso com privilégios que as pessoas tevem. Eu tive, sem dúvida, diversos privilégios, mas nem todos eles se aplicam e você pode, sim, construir a sua carreira internacional. E esse é o meu objetivo com o meu canal no YouTube, meu objetivo conversando com diversas pessoas, sem ter tido diversas dessas coisas. Eu, por exemplo, não cresci bilíngue. Minha primeira língua é o português e eu cresci falando só português, fui aprender inglês a partir ali da primeira série do ensino fundamental, vendo o verb to be, até não sei qual série da escola. Depois, tem o ponto que muitas pessoas falam, ah, mas talvez ele tenha sempre viajado para fora do país, talvez ele tenha vivido fora com a família, etc., e por esse meio acabaram vindo as oportunidades. Não, a primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi com 18 anos, eu já conto para vocês como que isso foi possível. Ok, 18 anos não é tarde, mas não foram por outros meios, a gente já chega aí. E eu também não tinha recursos ilimitados, ou seja, eu não vim de nenhuma situação em que eu tivesse problemas para ter comida em casa, nem nada nesse sentido, mas eu não podia fazer um curso de alemão sem nenhum problema, não podia escolher fazer um intercâmbio e diversas dessas coisas somente dispondo do dinheiro. Então, tiveram que ter diversas estratégias aí para tornar um ou outro ponto possível. Então, vamos ir um pouquinho mais para frente sobre como que surgiu essa história, como que esses fatores não acabaram sendo nenhum tipo de fator limitante, e como que eu acabei chegando onde que eu estou agora, que eu estou super satisfeito. Bom, como tudo começou? Como todo bom brasileiro, eu venho de uma família de imigrantes, e a gente tem imigrantes no Brasil das mais diversas nações, dos mais diversos continentes, que trazem consigo uma carga cultural muito grande. E no caso da minha avó paterna, eu acabava vendo muito dessas culturas, porque ela carregava dentro de casa diversos traços que ainda remarcavam essa ideia. E ela também tinha um assento carregado quando falava, sabe? Minha avó é de origem polonesa, ela era casada com meu avô, óbvio, de origem ucraniana, e eu acabava sempre vendo em casa ali, na casa dela, aquelas peçancas, aqueles paninhos de prato, fogão a lenha, e tudo de um jeito muito peculiar polonês, que eu percebia que era muito diferente da minha outra família, família dos meus avós maternos, que já eram mais de ascendência portuguesa, enfim, mais naquele padrão do Brasil que a gente tem por aqui. Isso me interessava muito, até porque minha avó falava com um sotaque muito forte. Então, eu sempre acabava perguntando como que a família acabou chegando aqui no Brasil, como que aconteceram essas coisas, e ela acabava me contando essas histórias e me fascinava muito. E na minha cabeça, de criança, isso era muito como um conto de fadas. Eu não acreditava que existia esse exterior, que existia a Europa, que vieram esses navios. Claro que eu sabia, eu via isso na escola, mas pra mim era algo tão intangível, eu nunca tinha conhecido ninguém de fora do Brasil. Só essas pessoas nessas vilas pequenas de Santa Catarina que acabavam contando, de fato, uma história ou outra dos antepassados. Esse era o contato que eu tinha. Mas mesmo assim, isso me fascinava muito, principalmente outros idiomas. Como pode ser que uma maçã em português seja dita de uma forma completamente diferente em outros idiomas, as pessoas entendam? Isso era algo que me fascinava muito. E mais ou menos nessa época, esse aqui sou eu, essa criança aí, eu tinha ganhado um kit pra fazer gesso. Então, fazia mistura ali de gesso com água, o pozinho, colocava nas formas, eu pintava isso depois e eu acabava comercializando isso com a minha família, dando uma pecinha ou outra pra uma tia, pra um tio. E aquilo ali era a minha empresa. E por algum motivo, desde muito cedo, eu falava, eu quero ter uma empresa de artes plásticas com cafeteria no segundo andar, que seja internacional. Então, vocês veem aí que esse fator internacionalidade sempre teve presente na minha vida, mesmo muito antes de eu ter qualquer contato, de fato, com uma pessoa de fora, ter aprendido qualquer língua estrangeira, ter feito qualquer uma dessas coisas, porque sempre foi um interesse que estava ali muito grande, muito intrínseco na minha pessoa. E eu vivi com esse sonho, e o sonho da empresa de artes plásticas com cafeteria no segundo andar, que seja internacional, morreu. Mas o sonho da carreira internacional não acabou. E a partir do momento que eu fui ficando ali um pouquinho mais velho, que eu estava com meus 13, 14 anos, eu estava pesquisando muito na internet, por outros meios, que tipos de carreira podem me levar para fora. Então, com a nossa cultura do Brasil, de sempre acabar assistindo aquela novela das oito, de ver uma ou outra coisa na televisão, a gente acaba tendo contato com os correspondentes internacionais, que estão aí em outros países, acabam relatando sobre as coisas que estão acontecendo, as notícias, enfim. E isso me fascinava muito, eu pensava, gente, eles ganham dinheiro, têm uma profissão que proporciona a eles estar em outros lugares, descobrirem novas coisas, conhecer novas pessoas, é isso que eu quero, quero ser correspondente internacional. E ao mesmo tempo que eu descobri a profissão de correspondente internacional, havia descoberto a profissão de diplomata. E isso também veio com grande interesse para mim. Então, quer dizer que você pode ir para outros países, representar o seu país, e ter de novo toda essa questão de conhecer novas culturas, ter esse contato com outras pessoas, essa interação, que era aquilo que eu tanto almejava? E tudo isso, para mim, parecia um grande, grande sonho. Como com 14 anos eu não podia fazer nenhum estágio, nenhuma embaixada no exterior, nem nada nesse sentido, eu pensei, o que eu posso fazer para ter um gostinho de como é essa profissão, para saber se eu realmente quero isso ou não. E com 14 anos eu me inscrevi para um programa de menor aprendiz na RPC, que é afiliada da Rede Globo no Paraná, para ter um gostinho de como que é trabalhar na TV. Então, eu ia para lá, tomava café da manhã com jornalistas, a Poliana, que está assistindo essa live também, deve lembrar dessa época, ela estudou comigo na escola, enquanto eu fazia esse estágio, ou esse programa de menor aprendiz, e isso foi algo que eu fui levando comigo, e onde eu fui realmente vendo como era essa profissão. E eu comecei a pensar, Marcos, se essas são duas carreiras que realmente têm esses pontos em comum, de ser algo internacional, de exigir que você conheça pessoas de diferentes países, que você aprenda mais sobre outras culturas, etc., O que é que elas têm em comum para que você consiga atingir esses objetivos que você tanto almeja? Quais são os fatores nos quais você pode trabalhar hoje para conseguir conquistar o seu sonho de ter uma carreira internacional amanhã? Então, eu fiz essa análise, e eu cheguei aqui a alguns objetivos. Esses objetivos são, por exemplo, é necessário que se fale outros idiomas além do inglês e do português. Então, o inglês é super importante, e ela é a porta de comunicação para todo o exterior e para diversos países. Mas, se não me engano, foi Nelson Mandela que disse que quando você fala em um idioma que a pessoa entenda, você fala com a cabeça dessa pessoa, você fala com o racional, mas quando você fala com o idioma materno dessa pessoa, você fala com o coração. E, realmente, é assim. Eu vejo hoje falando esse tanto de idiomas aí que me faz muito bem falar com as pessoas no idioma nativo delas. E que eu consigo um contato muito diverso com elas, algo muito mais profundo, e que elas acabam sendo, assim, 100% mais abertas contigo, até pelo esforço de você estar fazendo a comunicação no idioma delas, e elas acabam apreciando o fato de você ter aprendido esse idioma. O que eu vi também no perfil de vários diplomatas, de várias pessoas que trabalhavam como correspondentes internacionais, era o fato de muitas delas terem um diploma internacional. Então, não era algo, assim, presente na totalidade dessas pessoas. Muitas tinham diploma brasileiro, mas eu via que era ali uma tendência. Então, era maior do que o número de pessoas que tinham diploma internacional, digamos que, no hospital onde a minha mãe trabalha, sabe? Como enfermeira. Óbvio. Mas só para mostrar que é algo que influencia aí nessa jornada. Eu vi que muitos tinham experiência internacional também, então acabaram fazendo um estágio no exterior, acabaram estudando no exterior, tendo algum tipo de vivência. E no caso da TV ou de jornais, etc., eu via que muitos tinham começado a ter essa experiência em TV, rádio, jornal mesmo, muito cedo. Então, por isso até que eu comecei esse programa de menor aprendiz. Mas, pelos outros pontos, eu estava matutando muito na minha cabeça, ok, mas como que eu faço para atingi-los? Como que eu faço para alcançar esses objetivos? E é realmente factível, fazível, digamos assim, que você, Marcos, agora aprenda um outro idioma além do português e do inglês? Na época, eu falava inglês, ok, assim, com coisa da escola, tive a oportunidade de fazer alguns cursos de inglês, mas será que eu realmente consigo aprender um outro idioma? E aí, eu fiquei no dilema, ok, quero aprender um outro idioma, mas qual dele será? E eu fiquei ali no dilema de aprender ou alemão ou francês. E por que alemão ou francês? O alemão estava me fascinando muito com relação às oportunidades que o idioma alemão poderia me trazer por meio de estudos, por meio da cultura que estava ali entrelaçada. A dificuldade do alemão ou a proferida dificuldade do alemão era algo que acabava me fascinando muito também e que puxava muito a minha atenção. No sentido, a vida é muito curta para aprender alemão ou coisas assim, eram frases que mais me desafiavam e que acabavam me dando o ânimo para sentar a bunda na cadeira, digamos assim, e começar a aprender do que, de fato, me assustavam e davam essa motivação ali para mim. E por que o francês? O francês é muito ligado a essa questão da diplomacia, o idioma diplomático desde muitos e muitos séculos, então ele é até hoje usado na diplomacia, é língua oficial das Nações Unidas e de diversas organizações internacionais, é um idioma muito importante para o continente africano, com uma cultura riquíssima, com muito material, tem uma grande cultura francófona também, e aí eu estava nesse dilema, francês ou alemão? Francês ou alemão? E eu acabei pensando numa vez que eu fui num parque de diversões com meu primo, no qual a gente foi para uma montanha russa e foi uma experiência, assim, demais, eu nunca tinha ido numa montanha russa e depois a gente acabou indo nas outras e a experiência não foi, assim, tão ofegante, um susto tão grande quando nessa uma montanha russa que a gente tinha ido. E por quê? Porque a primeira que a gente foi tinha sido a mais desafiadora, a gente começou pela mais difícil, digamos assim. E essa foi uma das coisas que motivou o alemão e depois, vendo a oportunidade de faculdades na Alemanha, todas essas questões, eu pensei, se eu quiser colocar esse sonho de ter um diploma internacional, de ter essa experiência internacional, etc., eu acredito que a Alemanha realmente seja um país interessante, que seja um diferencial, e acabei me decidindo pelo alemão. Aí, eu fui me informar no site do Instituto Goethe mesmo sobre o idioma alemão, como que eu faço para aprender e todos esses fatores. E eu acabei vendo que tem o nível A11, A12, A21, A22, B11, B12, B13, etc., 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 e tal. E apesar de eu estar ali com 14 anos, prestes a fazer 15, eu fiz as contas na minha cabeça e pensei, Marcos, se você demora num curso extensivo, seis meses, para conseguir um nível, gente, você já está atrasadíssimo. Você não vai conseguir começando agora, ou vai, assim, passar raspando para você entrar na faculdade quando você fizer 18 anos, quando você terminar o ensino médio. Então, ficou essa frase, assim, na minha cabeça, es de knapp, então, está muito raspando ali, está muito estreito o prazo, eu preciso realmente começar agora. E a foto desse homem aqui, gritando, esses diferentes nomes, diferentes níveis dos cursos de alemão, era realmente a minha reação, meu Deus, será que é tão difícil assim? E não é. Gente, é tudo muito, muito bem estruturado, mas a gente tem que pegar e começar de algum lugar. Então, o que eu fiz foi, já que eu quero começar agora, vamos ver o que que eu posso fazer, como que eu posso realizar esse sonho. eu juntei todos os meus salários do programa de menor aprendiz, na época, eram 380 reais, na conversão do euro de hoje, que eu sei, não é a mesma da de 2012, dá 61 euros, que eu ganhava por mês, na época, juntei tudo isso, montei um dossiê, que eu coloquei todas essas informações de, gente, tem tantos níveis de alemão, para fazer faculdade na Alemanha, eu preciso ter pelo menos o nível B2 ou preferencialmente o nível C1, quero ter o nível C1, para eu ter esse nível C1, eu preciso começar exatamente agora, e talvez, ou com certeza, fazer um ou outro curso intensivo aí no meio do caminho, e eu fui com esse prêmio cara de pau aqui, com esse dossiê, com informações financeiras minhas, mostrando quanto que eu ganhava, o que que tinha condições de pagar, o que que não tinha, corri para o Instituto Goethe e falei, Liebes Goethe Institut, né, falei em português na época, não falava alemão, é verdade, querido Instituto Goethe, é isso que eu tenho, esses são os meus sonhos, mostrei tudo que eu queria fazer, as faculdades que eu queria fazer, o que precisava, os contatos que eu já tinha tido, realmente, fiz um pitch ali do meu sonho e falei, é possível, e foi com essa cara de pau aí que eu ganhei uma bolsa, ganhei uma bolsa do Instituto Goethe para começar a estudar alemão lá, e foi essa atitude do Instituto que me trouxe até aqui onde eu estou hoje, foi eles terem dado essa chance para mim, que me proporcionou tudo que eu tenho até hoje, que realmente mudou a minha vida, então, foi, foi algo assim, extraordinário, e eu comecei a fazer os cursos no Instituto em julho de 2012, onde eu comecei a aprender ali as primeiras palavras, muita coisa, já tinha visto na internet, então, eu tinha feito alguns cursos antes de começar mesmo no Instituto Goethe da Deutsche Welle, vendo diversas questões sobre aqueles cursos que vão contando uma historinha que você vai percorrendo, etc, etc, e cheguei lá aprendendo, estudando demais, vendo vários livros que eu pegava da biblioteca, vários conteúdos interativos ali, fazendo listas de palavras, treinando os artigos, porque eu sempre ouvia, não, os artigos em alemão são algo que você sempre vai errar, e tudo bem, eu erro um ou outro hoje em dia, mas é algo que eu realmente treinei tanto que fiquei até até ok em alguns artigos aí, fazia tudo com caneta colorida, enfim, e essa foi a minha rotina por muito tempo e a minha paixão, assim, pelo meu período do ensino médio, mas teve outras coisas que aconteceram aí nesse período que foram chave para eu aprender alemão, para eu acabar nutrindo e acabar realmente fomentando esse interesse que eu tinha por internacionalidade e acabar fazendo com que essa paixão ficasse dentro de mim cada vez mais e mais forte. Então, o que eu fiz foi procurar pelo programa de Tandem, onde eu acabei achando uma pessoa da Alemanha que estava fazendo intercâmbio no Brasil que estava interessado em aprender o idioma português, em praticar, e eu falei, não, cara, te ensino português, você me ensina alemão. Isso, eu estava fazendo curso de alemão no Instituto, mas fazia, tipo, duas semanas, eu falava Hallo Vigueres. Então, comecei a fazer Tandem com esse cara e tentava realmente falar tudo com ele, todos os temas, e, tipo, tudo muito errado. E falava, 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 e ele me ajudou assim demais, não só ele, como todas as pessoas que eu fui conhecendo nesse período. E elas foram muito pacientes comigo, me ensinaram demais, e com elas eu tive algumas das melhores experiências da minha vida. Nesse período, eu também acabei descobrindo a REI, que é a Rede de Estudantes Intercambistas de Curitiba, não só descobrir a REI, como eu estive lá desde o comecinho. A REI tinha sido fundada em Curitiba, e alguns meses depois, eles começaram um evento que era um encontro semanal em bar em Curitiba. E esse encontro semanal tinha o objetivo de fomentar aí esse exchange, esse austausio, me falta a palavra em português, essa interação entre os estudantes intercambistas e os brasileiros que tiverem interessados ou tivessem interessados em participar. Então, eu fui para o primeiro desses encontros, tinha um cara da Inglaterra e uma guria da Colômbia, se eu não me engano, e os organizadores, e eu acabei indo todas as semanas, era um evento que acontecia às quartas-feiras, então, eu ia todas as quartas-feiras religiosamente para esse evento. e agora vocês devem estar se perguntando, Marcos, mas você tinha 14 anos quando isso começou, me diga como é possível que com você, com essa idade, você estava indo aí todas as quartas-feiras para o bar? Eu digo mais, eu usava uniforme escolar na época, eu ia com o uniforme para o bar fazer essa interação com os intercambistas, mas era algo muito legal, porque foi algo conversado com a minha mãe, eu acabei falando para ela, não, realmente com o objetivo de aprender idiomas, etc, ela sempre confiou muito em mim, então, sou muito grato a ela também, porque essas interações com os intercambistas mudaram a minha vida, e com o bar e tudo mais, então, não bebia nada de álcool, era uma coisa assim, eu era de meio que o mascote de lá, um lugar super alternativo, desculpa, e eu acabava indo lá todas as semanas, conheci gente de todas essas bandeirinhas que vocês estão vendo aqui, da China, Itália, Estados Unidos, Gana, Colômbia, Espanha, Finlândia, Alemanha, Japão, gente, tantos países que, Islândia, sabe, os países que você nunca ia pensar que tem intercambista na sua cidade, eu conheci, de todas as pessoas eu tentava aprender uma frase no idioma, um trava-línguas, alguma coisa, acabava saindo com um grupo de pessoas que acabavam falando um idioma só, porque estava, sei lá, tipo, em dez franceses e estava eu ali no meio, então estava todo mundo falando em francês, com os alemães, com essas pessoas, e por conta dessas interações, eu acabei descobrindo muito sobre o mundo de fora, então eu tinha realmente muito essa fome de conhecimento, essa vontade muito grande dentro de mim de conhecer, de saber como que é o mundo fora aqui de Curitiba, né, não posso nem falar de fora do Brasil, porque eu não conheço tanto do Brasil, mas como que é o mundo fora de Curitiba? Você se expressou dessa forma agora, mas por que você não falou isso de outro jeito? Ou, será que você está sendo grosso ou você está sendo direto? Ou por que você está dando tantos círculos, você pessoa asiática, para falar algo negativo, dar algum feedback? Ou esse aspecto da sua cultura é muito legal? sabe, todas essas coisas foram surgindo para mim e esse contato que eu tive com pessoas de diferentes países foi realmente algo que acabou fazendo uma paixão tão grande dentro de mim que realmente me mudou para sempre, assim. E isso se dava por meio de palestras que eram organizadas pela REI, por meio de festas que eram organizadas, por meio de piqueniques que a gente fazia, então a gente fazia a semana, eu acho que o nome não é semana de integração, porque isso é uma coisa muito alemã, semana de integração, mas era tipo uma welcome week em que você recebia os intercambistas, fazia atividades para eles acabarem se juntando, acabava lendo livros em outros idiomas, então, gente, Harry Potter, eu li tipo 500 vezes, cada vez num idioma diferente, acabava vendo sessões de filmes de outros países, enfim, eu era o pirralho brasileiro que estava sempre com os intercambistas aí da faixa dos 20 e poucos anos, atazanando eles para contar como que é a vida em outro lugar. então, essa era a minha rotina e por meio disso eu queria muito ter essa experiência fora. Então, eu decidi, ok, quero estudar no exterior, mas chegou a época de vestibular e eu cheguei à conclusão de que tipo, Marcos, não vai rolar, não tem grana, não vai dar para você estudar no exterior, o que eu posso fazer? Não tenho recursos para sair do Brasil, o que eu posso fazer? Posso adiar? Posso, sei lá, trabalhar não sei quantos anos e daí ter um dinheiro, juntar uma grana e aí ir para fora estudar? Ou eu posso estudar agora, né, aqui no Brasil e tentar um emprego fora do país, na Alemanha, que sempre acabou sendo esse objetivo, né, por eu aprender alemão, estar tão apaixonado com o idioma alemão, ter tentado ler tantos livros aí, ver tantos filmes, por que que eu não tento emprego na Alemanha depois da faculdade aqui no Brasil? O que que eu faço? E eu acabei pensando quais que são algumas alternativas que iam me ajudar com esse dilema. Uma alternativa seria uma possível dupla diplomação, então, esse curso que eu fiz na FAE, em Curitiba, de Negócios Internacionais, tinha essa possibilidade de dupla diplomação na Alemanha. Mas é realmente uma possibilidade, algo muito incerto. Então, você começa o curso, é um curso de quatro anos, você estuda três anos nesse curso e ao final dos três anos você aplica ou se candidata a possibilidade de fazer esse duplo diploma. Então, eles vão ver todas as pessoas que se candidataram ali nesse período e por meio das notas, engajamento, número de faltas, seu nível de alemão, todas essas coisas acabam decidindo se você vai ou não. Então, podia tomar esse risco e esse risco para mim fez muito sentido e eu vi que não, vale a pena porque se eu for por esse caminho da dupla diplomação, eu vejo que eu vou ter menos tempo no exterior, ok? Não é exatamente o que eu quero agora, mas eu penso que depois da faculdade eu vou conseguir um emprego, então vou ter mais tempo. Então, vou ter menos tempo de faculdade, o que também se relaciona a menos investimento. São menos custos para mim porque eu vou ter que juntar menos dinheiro. É diferente você ter que se financiar três anos no exterior ou se financiar um ano fazendo a faculdade. E eu também vou ter mais tempo para ganhar esses recursos. Então, nesse período entre o começo da faculdade aqui no Brasil e até acabar esses três anos eu vou ter tempo de juntar recursos, de melhorar meu alemão ainda mais, de desenvolver uma estratégia, criar um plano, achar meios de fazer isso acontecer daqui a três anos. Então, na verdade, isso da dupla diplomação nada mais é do que um meio termo dessas duas possibilidades aqui. Adiei, adiei sim, mas não desisti. Vou tentar conseguir um emprego no exterior depois da faculdade? vou, mas também vou fazer a faculdade. E a segunda solução ou o segundo ponto que acaba se encontrando com essas possibilidades aqui foi o ponto dos estágios. Eu decidi que desde o começo da faculdade eu queria fazer estágios e eu queria fazer estágios em empresas alemãs. E eu decidi isso no terceirão. Eu lembro que na metade do terceirão em junho eu tinha um caderninho com os meus sonhos em que eu estava escrevendo ali. Não, eu quero fazer estágio em empresas alemãs. Eu tinha visto na Wikipédia quais que são as empresas alemãs que estão em Curitiba. Então, você tem a Volkswagen, você tem a Audi, você tem uma Bosch e tantas outras que estão lá. Realmente, eu fui agraciado por estar numa cidade com tantas empresas de origem alemã. E eu fiz essa lista e pensei, eu quero fazer um estágio nessas empresas e talvez eu realmente tenha alguma vantagem por já ter aprendido tanto alemão até agora. Então, estava aí nesse ritmo de todas as semanas falar com os intercambistas, sempre fazer os cursos do Instituto Goethe, que foram assim, de qualidade, excelente, de sempre ler os livros, de ver séries, de ver filmes, de ouvir música, sabe? Mesmo sem entender, de aprender a travar línguas. Então, estava fazendo sempre todas essas coisas, algum nutzen, algum uso tem que ter disso e talvez eu consiga um estágio numa empresa alemã mesmo no começo da faculdade. E, nesses estágios, eu também teria a possibilidade de juntar a bolsa desse estágio, de juntar o valor que eu acabava recebendo e com esse valor financiar, nem que seja ao menos um pouco, do meu curso universitário no exterior. e essa foi a base de tudo assim. A base de tudo que eu tenho hoje é esse interesse que veio desde cedo com a minha avó da empresa internacional de artes plásticas com cafeteria no segundo andar, dessa decisão de se eu quero ser correspondente internacional, diplomata, de fazer um programa de menor aprendiz, de ver quais são as coisas que eu preciso, de decidir qual idioma que eu quero aprender primeiro, ver que eu realmente tenho que dar gás para aprender esse idioma, de pegar, juntar os meus recursos, ir lá com a cara de pau e falar cara, vocês podem me ajudar, eu realmente preciso disso, eu realmente vou me esforçar, prometo, e de ter esse contato com os estrangeiros, ter esse contato com outras culturas, foi algo que fez toda a diferença para mim, então eu fiz esse diploma de negócios internacionais e no final todas essas coisas acabaram levando para tudo o que eu acabei conquistando até hoje, das coisas pelas quais eu sou muito, muito, muito grato, então vocês veem aqui esses passos das experiências com intercambistas e falar alemão, acabaram me levando para a faculdade de negócios internacionais, no começo da faculdade estava tendo um projeto internacional da Audi no Brasil, no qual eles estavam adaptando uma parte da fábrica da Volkswagen que fica em São José dos Pinhais, pertinho de Curitiba, para produzir dois modelos de carro da Audi e era um projeto gigante em que eles estavam enviando dezenas de expatriados para o Brasil que falavam só alemão e inglês, não falavam português, que estavam trazendo toda essa parte técnica para lá e tinham pouquíssimas pessoas brasileiras realmente trabalhando nesse projeto e eles precisavam urgentemente de gente que falasse alemão, então eu dei muita sorte porque antes mesmo a cara de pau é tão grande, ela não ficou só nessa questão de bolsa, a cara de pau é tão grande que antes mesmo quando eu começar a faculdade de fato em Curitiba eu estava matriculado mas não tinha começado eu apliquei para essa vaga de estágio e acabei indo para as entrevistas de emprego estava morrendo de medo na época porque eu acabei falando com o diretor do projeto ele estava assim numa sala com uma mesa enorme assim tudo em alemão então Marcos e tudo mais e eu ali tipo ai gente será que será que dá certo e deu certo conseguir esse estágio fiquei dois anos na Áudio do Brasil fazendo cuidando da questão dos empatriados dessas pessoas que vieram da Alemanha e da Hungria participar desse projeto no meio desse estágio eu me candidatei para uma segunda não sei nem se segunda está certo porque durante todo esse período estava tendo uma bolsa do Instituto Goethe então terceira quarta quinta mas me candidatando para uma bolsa do Instituto Goethe para fazer um curso de alemão na Alemanha e eu acabei ganhando essa bolsa e fui em 26 de dezembro de 2015 para a Alemanha para Munique acabei passando uma semana na casa de uma amiga que eu conheci nesses encontros de intercambista na Áustria numa vila assim eu acho de 300 habitantes no topo de uma montanha ali dos Alpes uma vila super pequenininha com as casas de madeira a mãe dela tinha ido me receber fiquei uma semana lá quando essa semana acabou começaram as aulas do Instituto Goethe de Munique fiz o teste para de nivelamento fui colocado no nível C1 no final do mês terminei o nível C1 fiz o exame de certificação passei com 96 pontos de 100 e no final de janeiro de 2016 eu tive acabei tendo uma das experiências mais incríveis da minha vida e para das quais eu sou grato até hoje isso mudou a minha vida e foi um dos períodos mais felizes para sempre para mim que foi a primeira vez que eu tive fora do Brasil então essa foi a viagem com 18 anos que eu falei no começo aqui da live primeira vez que eu estive fora do Brasil primeira vez que eu vi como realmente é diferente como realmente existe não é uma fábula não é nada tão inatangível inatangível agora me fugiu a palavra intangível assim e tudo acabava me fascinando como as pessoas realmente falam alemão na Alemanha vocês acreditam? eu acabava ficando assim tipo nossa sério é verdade não é algo inventado e as placas eram muito grandes enfim depois por meio desse estágio ali na Audi eu estava desenvolvendo um trabalho ali tão bom que uma pessoa chegou para mim e falou Marcos você tem interesse de fazer um estágio na Alemanha? e eu falei óbvio eu quero para ontem já como? me diga e falou olha não é nada certo mas talvez seja possível você fazer um estágio na Volkswagen na Alemanha o que que você acha? e não precisei pensar duas vezes me candidatei e passei consegui uma vaga de estágio fiquei em Osnabrück na Alemanha por seis meses de janeiro de 2017 até julho de 2017 fazendo esse estágio agora não mais na área de recursos humanos mas na área financeira depois de ficar esses seis meses de novo na Alemanha voltei para o Brasil de novo então cheguei aí agora duas vezes voltar duas vezes fiquei mais um ano no Brasil para terminar o terceiro ano da faculdade e no final do terceiro ano da faculdade tive esse momento da verdade né Marcos a gente reduziu as vagas das pessoas do curso de negócios internacionais que vão para a Alemanha agora não vou lembrar o número certo mas era tipo para duas pessoas ou para uma pessoa eu pensei gente não pode ser será que não deu certo será o que será que aconteceu e no final receber a notícia não deu certo Marcos você vai conseguir para a Alemanha então tive aqui muita sorte também fiz a faculdade aqui na Farrowschule Münster consegui me manter com o dinheiro que a minha mãe estava enviando todos os meses mas durante todo o período que eu fiquei aqui eu trabalhava 15, 20 horas por semana o que para quem fez faculdade aqui é realmente muito puxado vocês devem saber num call center que ficava aí 40 minutos de bicicleta de onde eu morava então ia todos os dias para lá ou tipo alguns dias para lá alguns dias eu tinha de manhã e de tarde aula ficava ali nesse call center e acabei financiando a minha faculdade também por meio disso e depois de terminar essa faculdade aqui na Alemanha comecei a aplicar por vagas de emprego tive alguns não mas a vaga que realmente me interessava que era um programa de treino na Audi que acabou também me proporcionando tantas coisas deu certo então acabei passando num processo muito concorrido que tem assim por vagas centenas de aplicantes de todos os lugares da Alemanha também então acabei concorrendo com pessoas de todos os lugares com mestrado com um monte de coisa e passei e hoje estou aí na empresa fiz o programa de trainee trabalho hoje como recrutador e estou fazendo um MBA agora junto junto ao trabalho e vocês viram aqui que eu falei em várias partes que ah eu tive sorte de conseguir a vaga para ir para a Alemanha eu tive sorte de conseguir a bolsa no Goethe Instituto eu tive sorte de justo no momento de eu começar a faculdade de estar rolando esse projeto internacional da Audi aí em Curitiba eu tive sorte disso sorte daquilo muita sorte realmente eu tive sorte mas eu vi uma frase que para mim realmente define o que é sorte que é aquilo que acontece quando a oportunidade encontra alguém preparado e eu acredito muito nisso porque se eu não tivesse aprendido alemão num nível tão bom até o começo da época da faculdade eu não teria tido a chance de conseguir esse estágio na Audi se eu não tivesse me preparado tão bem eu não teria conseguido a bolsa no Instituto Goethe se eu não tivesse feito um trabalho tão bom na Audi no Brasil eu não teria tido a oportunidade de fazer esse estágio na Volkswagen na Alemanha se eu não tivesse tido isso se eu não tivesse feito aquilo etc etc essa oportunidade ou essa oportunidade acabaria não acontecendo e a imagem do trem eu tenho aqui eu não lembro agora exatamente qual que é a frase mas também é uma analogia de sorte que é como se a sorte fosse um trem que sempre está passando então você pode se imaginar numa estação de metrô sempre acaba vindo um novo carro de metrô mas você só pode entrar se você tem o ticket então a mensagem que eu quero passar é construa esse ticket estudem alemão se vocês sonham ir para a Alemanha ou estudem russo se vocês sonham ir para a Rússia o que for que seja mas estudem procurem entender mais sobre a cultura procurem conseguir experiência de trabalho relevante procurem fazer todas essas coisas porque é isso que vai fazer a diferença vocês viram que eu passei muito mais tempo falando dessa base aqui de como que tudo isso veio a ser do que realmente falando desses passos daqui porque foi essa base todas essas coisas que vieram antes que acabaram tornando isso aqui possível então com esse objetivo de ajudar as pessoas a construírem essa base a construírem esse fundamento para conseguir e conquistar uma carreira internacional eu criei esse canal no YouTube onde vocês estão me assistindo e esse canal no YouTube eu ajudo as pessoas a construírem uma carreira internacional por meio de três perspectivas a perspectiva de alguém que acompanhou imigrantes no Brasil então eu acompanhei os estudantes intercambistas enquanto eles estavam fazendo o intercâmbio deles aí em Curitiba mas também acompanhei os funcionários da Audi que vieram de fora então da Alemanha da Hungria acompanhei todo o desenvolvimento deles aqui e também alguns imigrantes que eu acabei conhecendo com o tempo também teve a perspectiva tem aí a perspectiva de quem fez então eu tive a oportunidade de colocar o pé para fora vir aqui para a Alemanha fazer as coisas eu mesmo vivenciar eu mesmo como é esse processo de migrar como é esse processo de aplicar para vagas em outras empresas de trabalhar em call center de fazer processos seletivos fazer assessment center que são dinâmicas de grupo fazer carta de motivação todas essas coisas eu fiz e a perspectiva também de quem contrata a perspectiva da empresa de alguém que está ali trabalhando como recrutador e todo dia lendo o currículo vendo o que as pessoas fazem que realmente ajuda elas no processo seletivo o que elas fazem que não as ajuda vendo como que funcionam realmente essas dinâmicas de grupo como que funcionam esses assessment centers como que funcionam todos esses aspectos o que que ajudam as pessoas o que que acaba não ajudando elas tanto então por meio dessas três perspectivas eu acabo trazendo para o meu canal um jeito de concretizar o sonho das pessoas de construir uma carreira internacional que eu sei que muitas pessoas têm e eu faço o conteúdo do canal em inglês para atingir muitas pessoas porque isso não é uma coisa exclusiva do Brasil uma coisa que você tem na Índia nos Estados Unidos na Alemanha mesmo na Finlândia Gana enfim qualquer lugar tem gente querendo ter esse contato com outras pessoas ter essa interação aprender coisas novas e ver o mundo de formas diferentes então com isso eu encerro a apresentação sobre rumo à Alemanha como dei início a minha carreira internacional aqui na semana da língua alemã é mais uma vez uma honra estar aqui e agora eu gostaria de abrir o espaço para perguntas e saber se tem mais alguma coisa que eu possa contar para vocês vai ficar uma pausinha aqui porque demora 15 segundos para minha voz chegar até vocês então não estranhem se demorar agora 15 segundos até vocês ouvirem alguma coisa de novo que é o Obrigado, estou lendo os comentários aqui, muito bom saber que vocês estão aqui interagindo, mandando as mensagens de vocês, muito gratificante de saber que tem aí 29 pessoas agora, até agora pouquinho 30 pessoas assistindo a live. Vinícius Azevedo pergunta, quão diferente é o alemão aprendido nas aulas para aquele falado nas ruas, ou faculdade, ou empresa? Excelente pergunta, e eu posso te responder da seguinte forma, tem dois principais tipos de diferença, né? Um tipo de diferença é ligado ao jeito que você acaba pronunciando as palavras, então não dizendo que é ensinado nenhum tipo de pronúncia errada, não. Mas quando você está aprendendo, é muito importante que o professor ou a professora acabe falando com você de uma maneira muito clara. Então, se eu falar, ich habe es heute geschafft, está muito claro ali cada uma das palavras que estão acontecendo, mas no dia a dia um alemão vai falar provavelmente, ich habe es heute geschafft. Então, ich habe es heute geschafft. Então acaba comendo ali algumas letras. E outra coisa são as palavras que são usadas. Então a Alemanha é um país muito rico, com diversos dialetos, então cada região vai ter as suas palavras específicas, algumas gírias que vão entrar, que é normal de qualquer idioma, são coisas que a gente acaba pegando mais com o contato, com a interação aí com as pessoas em um contexto mais social, né? Inácio falando que gostou de ouvir o histórico. Aí a Claudia Wermertz. Muito obrigada, Marcos. Sua trajetória é admirável e demonstra mais uma vez que a base de tudo é estudo e formação constante. O Goethe Instituto Curitiba fica muito feliz em fazer parte da sua história. Eu que fico muito, muito grato de fazer um pouquinho de parte da história do Goethe Instituto Curitiba e de saber que vocês acreditaram em mim. Fico muito, muito grato. A ti, a Doroteia, toda a equipe do Instituto Goethe. Alisson, obrigado pelas dicas. Milene, Milene trabalhou comigo na Audi, ela trabalha na Audi hoje e até hoje. Adorei, trajetória incrível, parabéns. Obrigado, Milene, você também tem uma trajetória incrível, que eu conheço, também pude acompanhar. Rafael Montaffer, Montaffer. Em quanto tempo eu posso atingir o nível B1 em alemão? Com quanto tempo estudando e trabalhando na Alemanha eu tenho o direito à residência permanente? Ok. O nível B1 de alemão é uma pergunta, assim, muito relativa e difícil de te responder, porque vai depender justamente do seu esforço, né, da sua própria capacidade ali cognitiva de aprender idiomas, para algumas pessoas de fato é um pouquinho mais rápido do que para outras, e da sua interação com o idioma. Então, você está ouvindo todos os dias música em alemão, você está falando com pessoas em alemão, está falando com você no espelho em alemão, está contando em alemão para conseguir aí fazer com que esses números virados, né, ao invés de falar 23, falar 320, ficarem naturais na sua cabeça, está vendo filme, está lendo livro, está estudando, está estudando artigo, gênero, declinação, todas essas coisas, tudo isso vai influenciar. Quanto mais contato você tiver, mais rápido você aprende e não precisa vir necessariamente para o país. Eu acredito que se eu estivesse vindo para a Alemanha sem falar alemão antes, talvez eu não falasse alemão também, porque quando eu cheguei eu tive a oportunidade de falar só em alemão, e se você chega sem falar alemão, você acaba indubitavelmente fazendo contatos em inglês ou em português, enfim, acaba talvez nem praticando o idioma tanto. E tempo estudando e trabalhando na Alemanha, direito à residência permanente. Outra pergunta que depende de muitos fatores, então eu estou aqui numa live organizada pelos consulados e embaixadas de diversos países, mas o que eu posso falar é que se você tem um blue card, se eu não tiver errado, por favor, confirme essas informações em qualquer site oficial, mas se você tiver um blue card em um certo nível de alemão, se não me engano B1 ou B2, após 21 meses trabalhando com esse blue card, você pode aplicar para, ou se candidatar a residência permanente, se tiver somente o A1, depois de 33 meses, e se você tiver um título de residência normal, isso se dá depois de 5 anos, exigindo que você tenha pago contribuições para o imposto, para o seguro social por esses 5 anos também, sendo que para ter uma residência permanente não basta um visto de estudos, você precisa de um visto que te possibilite o trabalho, né? Dizendo assim por cima, mas chequem as informações oficiais. Nu the best, amei, estou aprendendo muito, aí o Raphael Montafer, moro em Dresden, na Saxônia, e minha professora parece falar em outra língua que não o alemão que vejo em vídeos, o sotaque é muito forte, como lidar com isso? Cara, contato, conversa mais com as pessoas, saia na rua, curta a língua, eu vivo isso muito aqui na Bavária também, mas é contato, questão que se resolve com o contato com o idioma, com o sotaque, com o dialeto. Samuel Brás Migliorini, ou Migliorini, mesmo sem ter dupla diplomação, é possível aplicar para vagas em três na Alemanha? Sim, super possível. Então, o fato de você ter um diploma alemão, não precisa ser dupla diplomação, pode ser um diploma alemão, é que as exigências de visto para você conseguir ficar aqui depois, são um pouquinho menores. Mas se você tem um diploma de qualquer outro país, né, e quer vir trabalhar aqui na Alemanha, para a parte da empresa não muda nada, basta você fazer que fique claro que você é uma pessoa qualificada para aquilo, que você tem motivação para trabalhar ali, etc, etc e tal, e verificar quais que são todos os aspectos entrelaçados, assim, tipo, um tema super complexo, te recomendo a ver os outros vídeos no canal, deixar algumas ideias de pontos que não ficaram tão claros para fazer vídeos depois, mas não ter um diploma alemão não é nenhum tipo de limitação para você vir trabalhar aqui na Alemanha depois. Em sua trajetória, qual a maior diferença no ambiente corporativo do mercado alemão comparado com o Brasil? A maior diferença... Eu vou dizer assim da seguinte forma, quando eu comecei o meu estágio na Áudio do Brasil, eu tive o meu primeiro choque cultural no ambiente de trabalho. vocês vão ver ali no meu canal que eu estou fazendo uma série sobre adjustment. Adjustment não é nada mais do que adaptação, mas é provado cientificamente que a gente se adapta em diferentes contextos. A gente se adapta num contexto social, num contexto do ambiente acadêmico e num contexto do ambiente de trabalho. E são adaptações diferentes, não necessariamente se você está adaptado em um, você vai se adaptar em outro. E quando eu comecei o meu estágio na Áudio do Brasil, eu estava completamente adaptado no contexto social, por estar indo aí todas essas quartas-feiras em eventos com intercambistas, vi a Copa, vi o 7 a 1 com os alemães, teve todas essas coisas, mas eu não estava adaptado ao ambiente de trabalho em alemão. E eu comecei a trabalhar lá somente com alemães, mesmo estando em Curitiba. E algo que me atingiu muito no começo foi essa questão de ter esse comportamento muito direto. Então, eles acabaram, eles são muito diretos, então se algo não está bom, eles falam que não está bom, mas não é com nenhum tipo de má intenção. E no começo, para mim como brasileiro, foi um pouquinho difícil, mas depois acostumei e vi que é um comportamento que é wertschätzung, muitas vezes. Pode não ser wertschätzung, mas geralmente é wertschätzung, quer dizer que te valoriza, valoriza o seu tempo, valoriza a sua capacidade de receber feedback, valoriza diversas questões para dizer que, tipo, Marcos, não foi tão bom, você poderia na próxima vez melhorar isso e isso, e que isso acaba sendo muito melhor para mim, pelo menos, do que ficar dando voltas. Então, esse para mim foi o maior choque e eu acho que é algo que é muito presente na cultura de trabalho alemã, de ser direto. A Dorotê acabou comentando, parabéns Marcos pela sua trajetória e pelo esforço, ficamos muito contentes com sua participação na Semana do Língua Alemã. Um prazer, Dorotê. Obrigado pelo convite. Minha mãe, Cirlei, falando parabéns, orgulho. Alex, Brasil, parabéns. Adriana de Queiroz Ferreira. Marcos, apesar de eu ter terminado o B1, não tenho alemão suficiente para escrever um BV álbum em alemão. Acha melhor escrever toda a application em alemão ou ser sincero no inglês mesmo? Para mim, são duas perguntas diferentes, né? Se a vaga para a qual você está se candidatando exige alemão, se a vaga está em alemão e todas essas questões, eu super aconselho que a sua candidatura seja em alemão também. Porque vai mostrar que você acabou lendo, que você fez esse esforço e alguém que você conheça pode te ajudar, talvez, a olhar essa BV álbum, te ajudar, BV álbum, para quem não sabe, é uma candidatura, né? No caso, eu creio que é uma vaga de emprego. Dá uma olhada, vê se está tudo certo ou não. Sobre a questão da sinceridade, seja sempre sincero, porque mentiras têm perna curta e acreditem, como recrutador, eu sei, pelo menos acredito que na maior parte das vezes eu sei quando alguém não está sendo ali muito sincero ou não. Mas ter uma candidatura em alemão, sendo que você talvez não fale um alemão tão, tão perfeito, não é nenhum tipo de mentira. Porque é de se esperar e é um sinal até muito bom de cuidado, de dedicação, que você deixou alguém olhar ali, corrigir para você, etc. Não vejo isso como um fator limitante. Moacir Carlos Wagner. Olá, Marcos. Linda sua trajetória. Parabéns. Sou descendente de alemães, sempre estudei alemão, adoro cultura e sempre tive muita vontade de morar na Alemanha. Existe oportunidade para pessoas com mais idade, como é o meu caso, com 50 anos? Existem. Gente, sempre existem oportunidades para todos os grupos de pessoas. E aqui na Alemanha a gente tem algo que se chama a AGG, né? A Gemeine Gleichberechtigung Gesetz. Isso. Que é a lei do tratamento de direitos iguais, algo assim, nesse sentido, que nada mais é do que a lei contra a discriminação. Então, é absolutamente proibido discriminar por questão de gênero, identidade sexual, questão de idade, questão de etnia, nacionalidade, todas essas questões. É proibido discriminar por isso. Se isso acontece ou não acontece, gente, não vejo na minha empresa, mas tenho certeza que acontece, como em qualquer outro lugar do mundo. Mas se acontece, você provavelmente não quer trabalhar num lugar que faz isso. Então, se candidate para as vagas, acredite em você, faça uma candidatura convincente, faça um plano, não jogue tudo para o alto e vá, mas crie um plano, uma estratégia para vir. Faça tudo muito pensado e se esse for o seu sonho, siga os seus sonhos. Rafael pergunta, sim, agora com as restrições sociais sendo liberadas, vou seguir sua dica e encontrar mais gente. Eu cheguei em outubro, pouco antes do lockdown, então ninguém podia se encontrar. Agora vai, obrigado. De nada, Rafael. Alex Brasil. A viagem com a Cris me indicou essa live. Sim, eu acabei falando com a Cris um pouquinho antes, vendo se ela podia postar no Insta dela. Ela postou, eu também gravei um vídeo com a Cris, super interessante, sobre empregos na Alemanha, toda essa questão de se candidatar à vaga de emprego, vai para o canal dela, se eu não me engano, tirando essa quarta na outra e no meu canal tem um vídeo que eu gravei com a Cris em inglês sobre o processo dela de adaptação aqui na Alemanha. Então, super interessante, nos dois canais estou esperando vocês, tirando essa quarta na outra para falar sobre esses dois temas, no meu canal e no canal da Cris também. Moacir fala, trabalha com programação e base de dados. Não, perfeito. A área de TI é uma área com muitas oportunidades aqui na Alemanha. Então, não sei falar agora especificamente sobre o seu caso, mas há muitas oportunidades, há um déficit de profissionais muito grandes na área de TI. Então tá, gente, tem mais alguma pergunta, mais algum comentário? Eu vi que aqui para mim eu acabei já passando por todos os comentários que acabaram chegando. Se tiver alguma coisa, a gente entra mais em um ponto ou em outro. Se não tiver, daqui a pouquinho a gente já pode encerrar a live de hoje. Acho que não tem mais comentários, não tem mais perguntas. Com certeza vai surgir uma coisa ou outra no final, então não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir essa live, assistir os outros vídeos do canal. Não se esqueçam de ver os outros conteúdos da Semana da Língua Alemã. Acabei de ver que o Samuel escreveu alguma coisa. Existem áreas com mais facilidade de emprego na Alemanha? Para psicologia, existe alguma dificuldade maior? A primeira pergunta é relativa. Existem áreas com maior déficit de profissionais, né? E se acabam faltando profissionais no mercado, as exigências acabam sendo menores, porque as empresas realmente precisam contratar pessoas a todo custo. Tem essa War for Talent, a tão famosa. Então, são as áreas de tecnologia, por exemplo. Para a questão de psicologia, a dificuldade é a questão de revalidar o seu diploma. Então, você tem que falar um nível alto de alemão, revalidar o seu diploma aqui, ver todas essas trâmites. Eu não estou tão certo quanto o processo para a psicologia. Conheço dois médicos que revalidaram os diplomas deles aqui. É um processo, assim, no qual é possível que você tenha que fazer um curso específico, talvez tomar algumas matérias de novo na faculdade, provar, ver se a tua faculdade está em um certo banco de dados, dar na BIM, fazer algumas traduções. Enfim, é um processo que muitas vezes pode ser demorado, né? E talvez até certo ponto oneroso, mas que com certeza vale a pena caso você queira se estabelecer aqui na Alemanha. Eu me informaria mais a respeito dessa questão de psicologia e eu também procuraria no Facebook um grupo específico para isso. Vocês ficariam, assim, surpresos com a quantidade de grupos específicos que tem no Facebook sobre a vida na Alemanha. Tem Fazendo Carteira de Motorista na Alemanha, tem Brasileiros em Cira, qualquer cidade na Alemanha, qualquer cidade você vai achar um grupo. Tem grupos sobre bailarinas na Alemanha, não sei se tem, mas deve ter, sabe? Então procura, talvez, psicólogos na Alemanha, eu sei que tem advogados na Alemanha, vai, com certeza, acha alguma coisa ou procure informações com os órgãos competentes daqui sobre a questão da revalidação. Parabéns pela live, obrigado, Poli. Como está o mercado de trabalho na área bioquímica? Difícil responder essas perguntas sobre áreas e mercados específicos. O meu site está hoje fora do ar, eu vou tentar resolver isso o mais logo possível, mas aqui no canal vocês vão ver dois vídeos chamado Job Search Strategy, Part 1 e Part 2, e nesses vídeos eu falo muito sobre uma planilha do Excel que eu fiz. E nessa planilha, vocês vão ter diferentes passos para se autoconhecerem, verem quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos e como realmente avaliá-los. E também, para vocês verem essas questões que vocês estão me perguntando, como que está a área disso? Como que está a área daquilo? Gente, mesmo dentro da área de bioquímica, vão ter empresas que interessam vocês mais e menos. Vão ter empresas ou vagas que exigem mais ou menos das qualidades que vocês querem trazer para o ambiente de trabalho. Vão ter temas que... Cidades que acabam oferecendo mais ou menos coisas para vocês. Então, vejam essa tabela, lá vocês podem se organizar com questão as empresas que mais te interessam, vocês podem organizar realmente vagas concretas que vocês veem sobre diferentes posições. e, no final, sempre tenham em mente que vocês não precisam de 5 mil vagas que estão no mercado de trabalho. Vocês precisam de uma. De uma vaga certa. Então, no programa de treininho, quando eu comecei, eu não vou saber o número agora certo, mas era tipo 5 ou 6 pessoas no total. Então, foi super poucas pessoas que começaram. E eu consegui essa uma vaga. Então, vocês precisam de uma vaga. Então, se preocupem mais sobre a pessoa de vocês, o que vocês querem e o que é preciso para chegar lá. Eu tenho certeza que assim vocês conseguem criar um bom plano. Vinícius, muito obrigado. Marcos, continuaria acompanhando o canal. Muito obrigado, Vinícius. Samuel, muito obrigado pelas dicas. Obrigado você por participar. Alisson, acioli, ou acioli, minha área é engenharia civil. Sua trajetória me estimula muito a aprender alemão e tentar o doutorado lá. Muito obrigado por seus relatos. Obrigado também, Alisson, por acompanhar aqui. Gente, como que está a Stimmung? Como que está o humor de vocês? Temos algumas perguntas a mais. Acabei vendo que chegou uma aqui do PRE. Quem já trabalha em empresa alemã? Teria mais facilidade de transferência interna para a Alemanha? O processo é mais simplificado? Assim, se você fala de você trabalhar na empresa alemã X e ser transferido para a empresa alemã X dentro da Alemanha, do Brasil para a Alemanha, se você já trabalha lá, eu faria a suposição de que sim, é mais fácil, porque você só consegue transferir pessoas que já trabalham na empresa. Mas eu acredito que a sua pergunta provavelmente se dê em relação a visto. Não? Se for em relação a visto, eu não sei te responder. Talvez exista algum tipo de acordo específico, algum tipo de situação que seja mais fácil sobre os requisitos legais. Talvez os requisitos acabem sendo os mesmos. Mas, as empresas que acabam transferindo funcionários, elas geralmente têm toda uma equipe que acaba ajudando com a questão da mudança internacional. Então, enviam containers com a sua mudança, com a questão dos voos, com a questão de alguém que vai organizar burocracias para você, em relação a visto, todas essas coisas, isso acaba facilitando o processo. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Então, tá. Gente, eu tive uma excelente experiência hoje. Essa foi, eu preciso admitir, a minha primeira live da vida. Cinco minutos antes, eu fiz uma de dois minutos no Instagram, só para falar que ia ter essa live aqui no YouTube. e tive uma experiência excelente, amei a interação que eu tive com vocês, fiquei muito feliz de conhecer alguns de vocês, de ter essa experiência, de compartilhar um pouco da minha história, de mostrar que é possível realizar o sonho de vir para fora. Mais uma vez, muito obrigado ao Instituto Goethe, de Curitiba, à Dorotê, à Cláudia, e a toda a equipe, ao Pericles pela organização. Muito obrigado à possibilidade de participar aqui da semana da língua alemã, de promover esse idioma que me deu tantas oportunidades e que vai dar muitas oportunidades a vocês também. Então, se inscrevam aqui no canal, acompanhem os vídeos sobre carreira internacional, como construir, e caso vocês queiram ver esse vídeo legendado em inglês, daqui a umas duas ou três semanas, ele vai estar aí com legendas em inglês para o público anglófono aqui do canal, os vídeos são principalmente em inglês aqui no canal. Então, espero que tenham gostado, um grande abraço, fiquem bem, curtam esse restinho de dia, e nós nos vemos com certeza aí nos próximos dias do canal, e vejam os outros eventos da Semana da Língua Alemã. Até mais, tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!